e aí pessoal tudo bem com vocês mais uma vez jpp player bom é eu tomei em falta com vocês ultimamente eu não tenho colocado vídeos né mas eu espero que agora a freqüência seja maior né eu to fazendo meu tcc então tá muito puxado mas eu vou tentar arranjar um tempinho pra postar mais vídeos pra vocês ao longo da semana e esse vídeo aqui seria sobre o evento agora do mês de maio né oferenda aos deuses cara eu olhei aqui e pensei que era um evento né que seria que valeria a pena né mas vocês vão ver que não vai valer a pena né então tem a historinha né o dia das mães se aproxima e tal 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 né as pedras ideais bom pessoal basicamente é um evento né pra não alongar muito é um evento simplesmente pra tirar a ideal do jogo bom eles fizeram aquele evento se eu não me engano a foi em dezembro de 2013 né me corrijam se eu tiver errado né e eles deram muitas ideais então o que que acontece já tá com dois ou três eventos que eles querem tirar as ideais né trocando por outros itens esse sinceramente é o pior mas é o pior evento de pedra ideal pra se retirar sem dúvida né todos os itens todos os itens que eles oferecem aqui nas premiações não valem a pena quer ver vou te mostrar durante o período do evento você poderá trocar o item pedra ideal por pelas medalhas né ou seja não vai ser um evento de drop vai ser só um evento de trocas né a medalhas anteriores a esse evento poderão ser utilizadas normalmente se eles não tivessem tirado né no último evento o item pedra ideal pode ser obtido também através da loja cash né no valor de 2000k 2k de cash ou seja pessoal esse evento não vale a pena então vamos lá bom pessoal então vamos vamos analisar o evento grande evento aqui né vamos pegar aqui npc perzem né tu entrega uma ideal atualmente a ideal pelo menos no malek tá valendo 3 a 4 barras eu já vi gente vendendo a 4 barras então vamos ver se vai valer a pena que entrega uma pedra ideal né em troca de uma medalha verde ou uma medalha azul uma medalha roxa ou uma medalha vermelha ou uma medalha dourada uma só uma medalha né então já não já já pra começo de história já não dá pra eu já não faria né eu pelo menos já não faria a troca mas vamos lá vamos supor que alguém queira trocar né no npc 1 tu vai entregar uma medalha dourada né então tu vai receber um pack aqui né de 15 unidades de balde de experiência cara 15 pecs de 10 tá custando uma barra pra vocês terem uma ideia um pack de trombeta pack de 30 30 30 trombetas tá valendo uma barra a ideal tá valendo 3 ou 4 uma tiff em selada e uma queta em selada mais 9 não faço a menor ideia também não são armas muito usuais no wind né então já o npc já descarta já não vale a pena o 2 entrega uma medalha roxa tá ok e aí tu vai receber umas uma esfera da sorte m que tá valendo atualmente eu tô falando dos preços do malet pessoal não varia no alastar e no sefira eu não tenho ideia eu peço até desculpa para o pessoal do alastar e do sefira né se vocês tiverem ideia da do preço posta aqui nos comentários né então vamos lá para o malek né esfera da sorte m tá 2 bi assim no máximo um pergaminho selado tá 300kk um cetro um cetro selado um etna selado também não faço a mínima ideia mas não vale não vale 4 5 bi então já descarta também a lógico é só lembrando para quem faz é para quem tem facilidade em refinar itens talvez valha a pena talvez bom a npc 2 foi npc 3 que entrega uma medalha vermelha né aí em troca tu vai receber 5 pesadelos 10 pesadelos está custando 1 bi no malek atualmente uma refinação abençoada mais 5 são 4 por 1 bi 4 refinações abençoadas por 1 bi aí uma luperco selada e uma gaibug selada mais 9 cara também não tenho ideia mas com certeza é menor do que o preço da ideal hoje é a tendência da ideal é aumentar o preço npc 4 né uma medalha azul em troca de uma esfera a da sorte né seria um bi um peck de ori peck de 30 o pessoal tá dando tá dando de graça aí na na cidade no malek é peck de ori é para cacaz né um peck de ori uma roti né selado mais 9 ou um doge selado é o doge até é aquela coisa que eu falei né para quem refina e refina fácil coloca o add fácil tal né quem já sabe os paranauê dos add aí dos das refinações é pode até ser que vale a pena né e o npc 5 né troca uma medalha verde ou por uma esfera da sorte n cara eu tentei vender esfera da sorte n aqui essa semana tentei vender duas a uma barra ninguém quis para vocês terem uma idéia então o pessoal quer 3 ou 4 por uma barra então um peck de lack o lack é uma coisa que está sendo valorizada bastante aqui no lead né pelo menos aqui no malek tá faltando o pessoal tá começando a vender a uma barra cada peck entende eu pelo menos tenho vários peck de lack guardados justamente por uma situação como essa pessoal então é aquela dica que eu falei e que eu falo toda vida né tenham paciência na hora de vender os itens né peguem por exemplo vocês adquirem esses itens agora desse evento por exemplo não vendam agora só se for uma urgência muito grande se não for uma urgência não vende guarda na acczinha aí faz uma acczinha para guarda carga coloca esses itens lá deixa quieto e vende só daqui a dois três quatro eventos né que tende a valorizar bom e para finalizar aqui é um martelo com modari martelo lindo né diga-se de passagem e um escudo esvalinho selado mais alto bom aquele mesmo esquema né se a pessoa sabe os paranauê tudo das refinações então é um bom investimento né só para finalizar aqui regulamento tinha aqui a entrega dos itens dos npcs é aleatória como sempre né certifique-se de que há espaço no inventário ok qualquer atitude suspeita tal 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 né bloqueio permanente da conta aquela velha história né caso encontre problema entre em contato com a equipe weed né para eles resolverem né não há restrição de nível ou classe para participar desse evento nem limite de trocas ok e lembrando que a pedra ideal está sendo vendida no cache atualmente por 2k de cache bom pessoal pelo menos eles não colocaram que no fim do evento vão ser tiradas todas as ideais né pelo menos isso né isso ia dar um rebuliço muito grande bom pessoal esse é o evento eu sinceramente não tenho interesse de participar eu fiz esse vídeo só por fazer mesmo né porque eu estou em falta com vocês então seria isso a dica que eu dou para esse evento não participem a menos que vocês saibam saibam refinar os itens né sei lá dos mais 9 para ir colocar ADDs bons e tal para vender a 50, 60 bi né dependendo do da arma e dependendo do ADD né então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá aquele joinha cara é fundamental que você dê o joinha me ajuda pra caramba compartilhem nas redes sociais além disso pessoal se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e é nóis qualquer coisa pode postar nos comentários eu respondo sempre é nóis valeu e até o próximo vídeo pessoal fui tchau tchau tchau